Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a minha caixinha da Odorata, tá? Chegou hoje pra mim, não tem muita coisa não, tá gente? Veio tudo bem pouquinho, eu só fiz o pedido pra receber meu brinde, tá? Então eu já abri e vamos lá pro que veio. Olha gente, que coisa mais linda de mamãe! Tita, eu tô ansiosa por esse baldinho de pipoca, tá? Com esses dois copinhos. Eles são da marca Plastil. Eles são ótimos, tá gente? Eles são muito lindinhos. E eu tava super ansiosa, eu queria que ele tivesse chegado ontem, porque eu queria, né? Já ter inaugurado antes no jogo, mas enfim, fica pro próximo. E ele é muito fofinho, tá gente? Esse aqui foi o incentivo da campanha. Gente, eu não lembro da campanha, mas ganhava a camiseta e o baldinho, tá? Eu só ganhei o baldinho, mas os dois copos que são a coisa mais fofa, gente. Gente, eu amei. Eu medo que coisa linda, gente. E amarelo, né gente? A minha cor preferida, eu amo. Então vamos colocar ele ali. E o que veio, gente, foi tudo pouquinho, ó. Esse aqui é uma colônia de menino 200ml de cliente, tá? Não vou abrir porque não é meu. Esse aqui é o black gold também de cliente. Esse perfume aqui é top, tá gente? Super recomendo. Amo esse perfume. Então é de cliente, também não vou poder abrir. Aí veio uns encartezinhos do lançamento do perfume, tá? Vem uns aqui. E veio revista, tá? Do ciclo 12. Tá? E veio o boleto que tá aqui dentro. Vem assim no saquinho, ó, o boleto. E eu pedi, tá gente, esse pincel pra base. Eu vou abrir, porque esse aqui é pra loja, tá? Eu pedi de estoque porque eu tinha o que eu tinha que eu vendia e fiquei sem. Aí pedi um desse aqui pra deixar de estoque. Aí, gente, pedi um kitzinho. O pessoal nem lembra o que kit era esse que eu pedi. Quando eu cheguei eu até me assustei porque... Ai, gente. Eu não sabia o que era que eu tinha pedido. Mas foi esses três produtos aqui, ó. Foi um prime facial. Um... Deixa eu ver... Base em mousse. E um corretivo líquido. E ganhei esse aqui de brinde, que é o óleo de momono pra sabrancelha, tá? É, esses aqui eu vou abrir porque é meu. Tá? Vou mostrar pra vocês. O prime é assim, ó. E esse daqui é o mousse. Eu nunca vi esse aqui. Eu vou abrir pra mim ver. Ó, gente. É assim o potinho. Tá? Ó, bem bonitinho. É assim. Tá? Eu nem lembrava que eu tinha pedido isso aqui, pessoal. Juro que eu nem lembrava. Aí, esse daqui é o corretivo. Corretivo. Não, gente. O corretivo. Tá? E esse aqui foi o meu brinde, que foi o óleo de momona pra sabrancelha. Que é esse óleo aqui, tá? Então, pessoal, foi isso o meu pedido, tá? Eu provavelmente vou descer o ciclo 11, porque eu quero ver se eu consigo ganhar aquela panela de pressão. E se eu descer e se der tudo sucesso e eu ganhar, eu vou mostrar pra vocês também. Vai estar tudo aqui no canal, tá bom? Então, gente, eu vou encerrando por aqui, mostrando pra vocês novamente o meu baldinho fogo. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Você que tá assistindo esse vídeo agora, que não é mais inscrito, se inscreve no canal, tá? Compartilha o vídeo pra ajudar. E até uma próxima caixinha, abertura de caixa, que eu não sei o que eu vou descer agora, tá, gente? É a única caixa que eu tinha pra chegar era essa daqui. E... Ah, não, gente. Tem jiquiti. Lembrei da jiquiti. Então, tem casa da jiquiti pra chegar aí, tá? Então, assim que chegar, eu coloco o vídeo no canal. Então, tchau, tchau.